Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês como ganhar Roblox grátis no Roblox. Então pessoal, só não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar no seu like e também de se inscrever no canal. Me sigam em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar os links do meu Roblox, que é carololanefofinto e do meu instagram, que é randolaneloscocarol, na descrição do vídeo. Junto também com a minha caixa postal, que sim pessoal, eu tenho uma caixa postal, caso vocês queiram me enviar uma cartinha que eu irei amar a ler. E pessoal, vai estar no comentário fixado do vídeo, o código kawaii, para vocês ganharem um gift card para comprarem Robux de graça. E agora, vamos começar o vídeo. Ah, e lembrando que foi uma inscrita que me sugeriu o aplicativo que vamos usar no vídeo de hoje. Muito obrigada, Ruth. E bom, ela disse que você vai ter que assistir anúncios, convidar amigos e também ter paciência. Bom, gente, a primeira coisa que você vai fazer é entrar na Google Play Store do celular de vocês, ou a sua loja de aplicativos. Você vai clicar lá em cima na barrinha de pesquisa e vai visitar Scratch Robux. E me desculpem os barulhos de fundo, eu caço a roda vizinha. Bom, gente, então você vai clicar nesse primeiro. E você vai precisar instalar, depois a gente vai estar abrindo. E você vai esperar ele carregar, gente. Bom, esse paninho vai lá em cima, que eu tenho zero moedinhas. E ele é muito parecido com o Free Robux Lotto 2021, que é de assistir raspadinhas, gente. Então aqui em Win, fica a valor que você vai conseguir de moedas, tá bom? E tem várias. Então eu vou estar assistindo, pessoal, essa aqui do baú, que tá valendo 250. E você tem que assistir duas a três propagandas pra você conseguir raspar as espadinhas. Então, lá valeu. Então, aí você tem que esperar carregar isso aqui. Pronto, gente, eu já assisti as propagandas. Desculpem, agora é a minha galinha fazendo barulhinhos, né? Mas bom, então você tem que encontrar três. E daí no meu eu tenho que encontrar esse baú, tá bom? E daí é só você ir passando o dedo aqui na raspadinha pra começar a raspar e você encontrar. Ih, gente, ela é igual ao Free Robux Lotto. Se você encontrar uma moedinha, quer dizer que não vai mais você conseguir encontrar ali os desenhos, tá? Mas é isso. Então eu consegui lá em cima duas moedinhas, tá bom? E é desse jeito que funciona o aplicativo. Bom, então lá embaixo, quando você clica em Reach Draw pra retirar, vai aparecer pra vocês que você tem que ter 100 coins, que é igual um Robux. E pra mim faltam 98, porque eu só tenho dois. Daí quando você tiver, você clica em Reach Draw. Daí você escolhe o Google Chrome pra você ir pro site deles e conseguir retirar. Em Play, pessoal, é pra ir pra essas padinhas, que fica aqui em Home, que é o começo. Bom, também tem referências lá embaixo também, que, gente, você vai tá ganhando, olha só. Se você convidar 5 amigos, 100 moedinhas, 10, 200, 20, 400, 500, 1100 e 100, 2200, pessoal. Com esse código aqui, tá bom? Que eu vou copiar e eu vou deixar pra vocês no comentário fixado. Então, por favor, usem o código pra eu bater mais rápido as moedinhas e conseguir gravar um vídeo da parte 2, retirando Robux pro canal. E se você tá assistindo até aqui e quer que eu ensine como retirar Robux no Scratch de Books, é só vocês comentarem em hashtag eu quero parte 2. Bom, gente, então lá embaixo a gente também tem help, tá bom? Que aqui eles dão as respostas das dúvidas mais frequentes. Ou senão você pode pedir pra eles no Discord Robux, tá bom? Que você vai tá ganhando. E é isso, gente, espero que tenham gostado. O vídeo foi bem rapidinho, porque eu tô com pressa, que eu tenho que sair. E tchau, tchau! Espero que tenham gostado!